O que é a sua visão sobre isso? Sobre essa parte Em relação à atuação do Tiro Lipa Cara, em relação ao Tiro Lipa Eu só sei de uma coisa Quando eu estava em cima do ringue Eu não sei que parece que Eu escutei alguma coisa dele E aí eu só vejo Eu só vejo o meu moleque Falar bem assim Cala a boca, senão vou te meter um tapão na cara Aí ele falou bem assim Calma aí, né? E daí ele parou Depois que eu fui vendo que parece que ele andou fazendo coisas Em lutas anteriores Parece que eu fui ver que ele foi bem deselegante Parece que ele já estava falando alguma coisa Falou alguma coisa no final Quando acabou a minha luta Já até sei, nem sei o que foi Então o que eu tenho dele assim Que foi marcante Cada vez que para Tiro Lipa Eu vejo que rolou isso Que eu estou no final da luta Que eu estou no meio e eu escuto isso Eu escuto o meu moleque passando aqui E falando isso E também vejo o outro lado dele Ele falou Não, beleza Calma aí Algo assim É essa sim que eu tenho Mas parece que ele foi extremamente deselegante Nada a ver com a arte marcial Entendeu? Eu acho que ele até se sentiu meio fora do habitat dele Você vê assim que ficou uma peça meio fora Então eu não sei como é que vem Enfim Eu sei que vai ter muitas novidades novas Nesse evento É um evento que vem com respeito Entendeu? Eu acho que só eles se organizarem Eu sei que também vem Vem muito esse lance enorme Que acaba chamando todos os focos O mundo inteiro focando agora no evento Então eu penso eu Que o evento vem para melhor E aí